Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar mais uma super aula para vocês, mais uma aula de legislação de trânsito, nós estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97 e nós estamos estudando artigo por artigo e agora chegou a hora da gente estudar um assunto muito interessante, as competências, as atribuições previstas aí no Código de Trânsito Brasileiro, tocantes a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Só para situar os nossos alunos, nós estamos estudando o capítulo que estuda o Sistema Nacional de Trânsito e o meu objetivo é passar para vocês cada um dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E agora chegou a hora de nós estudarmos a Polícia Rodoviária Federal. Você já sabe que a PRF vai ser um órgão tipo fiscalizador pertencente à União. Somente com essa informação você já consegue acertar algumas questões básicas de concurso sobre isso. Mas para falar da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho que fazer uma introdução. Eu vou ter que dar uma ampliada no entendimento para que você tenha uma visão sistêmica e realmente aprenda o assunto. Eu, professor Luiz, eu me preocupo muito na questão do aprendizado, ou seja, o aluno compreender e entender o motivo das coisas. Quando o aluno entende e compreende o motivo das coisas, você pode ter certeza que fica muito mais fácil fixar. Aqueles professores, aquele aluno que se preocupa em apenas fixar conteúdo sem ter o pleno entendimento das coisas, você pode ter certeza que ele fixa hoje, mas amanhã ele descola da sua mente e vai embora. Fica muito mais aí fácil, muito mais duradouro quando você entende e compreende. A Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é uma força de segurança pública, é uma força de segurança pública prevista aí no artigo 144 da Constituição. Artigo 144 da Constituição traz a previsibilidade, a criação da Polícia Rodoviária Federal. E na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 2º, traz o parágrafo da Polícia Rodoviária Federal. Vem comigo, vamos ler aqui. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, ou seja, não é transitório, é permanente, organizado e mantido pela União, ou seja, aqui definiu que vai ser um órgão federal, organizado e mantido pela União, e estruturado em carreira. Quando a gente fala aqui estruturado em carreira, significa dizer que o cargo de policial, ele é uma carreira, ou seja, permite movimentações nessa carreira, que está consagrado pela lei 9.654 de 98. Está aí essa lei aqui. Destinam-se, na forma da lei, ao patrulhamento, atenção, ao patrulhamento ostensivo das rodovias. Então, essas rodovias federais, olha aí, atuação das rodovias da União. Aqui fala o produto, a área de atuação da PRF, patrulhamento ostensivo das rodovias. Quando a gente fala patrulhamento ostensivo das rodovias, rodovia significa dizer que o trânsito é uma via pública, se é uma via pública, vai ser regulado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo CTB. Então, olha só, nós acabamos de estudar a disposição constitucional em relação à Polícia Rodoviária Federal. Professor, tem alguma legislação de apoio? Temos, sim, uma legislação de apoio. Na verdade, antes de entrar nas competências, eu tenho que passar para vocês três leis importantes, três dispositivos legais importantes. Primeiro, a Lei 13.690 de 2008. Aliás, 2018, lei recente. Essa Lei 13.690 tem um significado muito importante, principalmente para as forças de segurança. Por quê? Porque o presidente da República criou um ministério, um ministério que chamou Ministério da Segurança Pública. Ah, professor, Ministério da Segurança Pública? Ok. Mas o que tem a ver com o nosso estudo da Polícia Rodoviária Federal? Tem tudo a ver, principalmente para aqueles alunos que estão estudando com material um pouco ultrapassado. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal faz parte do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, DPRF. DPRF é o Departamento da Polícia Rodoviária Federal. O Departamento da Polícia Rodoviária Federal, antes da edição dessa Lei 13.690 de 2008, pertencia ao Ministério da Justiça. Então, com essa lei, preste atenção, a questão de segurança no Brasil é prioritária. Então, houve a vontade governamental de quê? De criar um ministério para tratar apenas da questão da segurança pública. E o que aconteceu? Todas as forças policiais federais foram remanejadas e agrupadas no Ministério da Segurança Pública. Claro, já vou falar para vocês, o objetivo de passar essa informação para vocês, que a Polícia Rodoviária Federal hoje faz parte do Ministério da Segurança Pública e antes fazia parte do Ministério da Justiça. Segundo ponto importante, a Lei 9.654 de 1998. Essa lei aqui cria a carreira de policial rodoviário federal e dá outras providências, inclusive essa previsibilidade da carreira, nos acabamos de ver no artigo 144, parágrafo 2º da Constituição Federal, traz essa previsibilidade. Prof, e aí, prof, cara, com certeza essa lei aqui é um assunto, lei de carreiras é assunto do professor Luiz, lei de carreira. Eu tenho, eu não gravei essa aula ainda, mas com certeza eu vou gravar essa aula, claro, principalmente para quem vai fazer concurso da Polícia Rodoviária Federal, é muito importante e eu acho que vale a pena também o cara que está estudando aí legislação de trânsito dar uma assistida nessa aula nossa, que é a Lei 9.654. Agora, o decreto, o Decreto 1655 de 1995. Muito importante esse decreto, né? Porque esse decreto define a competência da Polícia Rodoviária Federal e dá outras providências, né? Aí sim, este aqui, eu recomendo que vocês aí assistam essa nossa videoaula do Decreto 1655. Então, eu vou gravar a aula da PR, a competência, e em seguida eu devo gravar esse decreto 1655. A gente vai colocar na pasta de vocês lá embaixo, para dar um suporte para a galera aí, para dar um suporte para a galera, porque ele também trata das competências, muitas competências relacionadas ao trânsito, ok? Fechou? Feito essas três considerações importantes, vamos, aliás, vamos aqui agora na Lei 13.690. Rapidamente, então, a Lei 13.690 é uma lei que criou o Ministério da Segurança Pública e unificou as seguintes forças de segurança. Primeiro, o Departamento da Polícia Federal faz parte do Ministério da Segurança Pública. O Departamento da Polícia Rodoviária Federal, agora, também faz parte do Ministério da Segurança Pública. O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, faz parte do Ministério da Segurança Pública. O Conselho Nacional de Segurança Pública, CONASP, também faz parte do Ministério da Segurança Pública. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, também faz parte desse ministério. E, finalmente, a famosa SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, faz parte desse superministério, que é o Ministério da Segurança Pública. Feitas essas considerações iniciais, vamos agora explicar para vocês o artigo 20. O artigo 20 é onde nós temos a previsibilidade da Polícia Rodoviária Federal no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Compete a Polícia Rodoviária Federal no âmbito, atenção, das rodovias e estradas federais. Ou seja, compete a Polícia Rodoviária Federal. Você tem que entender o seguinte, nós estamos estudando o quê? O Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro são as vias públicas abertas para circulação, tal, tal, tal. Nós já estudamos isso no comecinho da aula, a primeira aula nossa, não é isso? Então, a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito, ou seja, no âmbito, essas competências aqui é apenas no âmbito das rodovias e das estradas federais, que vai ser a circunscrição à área de atuação da famosa PRF. Bacana? Vamos lá. Primeiro, competência comum a todos. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Bacana, fechou, não é? Inciso segundo, muito importante, muito importante. Olha a coerência da lei com todos os dispositivos, da Constituição Federal, a lei específica, agora a lei de trânsito. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a ecolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. E aí, professor? Vamos lá. Gente, lá atrás, lá a Constituição, eu falei, realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, é o seguinte, ó, patrulhamento, tá? Presta muita atenção. Então, toda vez que você ouvir falar em patrulhamento para o Código de Trânsito Brasileiro, está se referindo a PRF, né? Ah, professor, policiamento. Não. Para o entendimento do Código, policiamento é outra coisa. Policiamento vai ser a ação das polícias militares, que também são órgãos pertencentes à estrutura do Sistema Nacional de Trânsito. Calma, a gente vai explicar esse cara aqui. Então, realizar o patrulhamento. Opa, vincula a PRF. Professor, esse patrulhamento ostensivo, né? O que significa o tal do ostensivo? É aquela força policial que está presente, ostensivamente, está sempre presente a questão de ostensivamente, somente o fato da polícia estar ali presente vem inibir o quê? A prática de infrações inícitas, né? Infrações administrativas inícitas e assim por diante. Então, isso que é ostensivo, é diferente de repressivo. Então, repressivo, o crime já aconteceu e vai correr atrás de todas as pessoas aí que são culpadas por aquele crime. Então, é o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar o patrulhamento ostensivo. Questão de concurso, isso cai. O que é mais, professor? É polícia? Claro que é polícia. Executando operações relacionadas com a segurança pública. Professor, por que tem que ser segurança pública? Porque o nome já diz polícia, né? Então, vai ser uma polícia que vai ter uma circunscrição vinculada às rodovias e estradas federais com o objetivo de preservar a ordem e colomidade, ou seja, a segurança das pessoas, o patrimônio da União e o patrimônio de terceiros, uma das principais competências aqui do Código de Trânsito relacionadas à Polícia Rodoviária Federal. Então, vamos ler de novo. realizar o patrulhamento ostensivo executando operações relacionadas com a segurança pública com o objetivo de preservar a ordem e incolomidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. Bacana? Fechou? Matamos aí a competência 2. mais aquele famoso reforço pedagógico. Vem comigo aqui. Então, uma coisa muito importante é o seguinte. Ah, professor, policiamento ostensivo, policiamento repressivo. São coisas diferentes, gente. Então, ostensivo, só lá rapidamente, professor, é um conceito para fixar o conteúdo. É uma modalidade de exercício da atividade policial desenvolvida intencionalmente. ocorre a mostra visivelmente em contraposição ao policiamento velado e secreto. Então, o policiamento ostensivo, gente, ele é também conhecido como preventivo. Ele está ali para quê? Para prevenir o ato inícito, as infrações e assim por diante. A presença da polícia. Então, isso é o ostensivo. Já o policiamento repressivo, também uma atividade policial, só que ocorre quando o crime já aconteceu e a polícia procura pelo infrator. Então, ele é repressivo, é importante. Então, ostensivo e repressivo. Outro assunto importante para você ficar top de linha aqui na LACo Concurso. No próprio Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu anexo primeiro, que são das terminologias, nós temos duas terminologias bem distintas. Temos uma que é de patrulhamento, e outra de policiamento ostensivo de trânsito. O patrulhamento, olha o que diz o patrulhamento. Função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Olha aí. Então, patrulhamento automático. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor LAC e eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor LAC, e nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante. Nesse caso aqui, é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na LAC, com cursos, eu, professor LAC, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Ah, super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro, terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Por quê? Essa parte que foi alterada, eu vou regravar, vou atualizar, vou regravar, ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível. Pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar, R$ 1,00 por dia, cara. R$ 80,00, cara. Então, R$ 80,00, você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí. Vem estudar comigo. Vem estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eles vão fazer de tudo, de tudo, de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau.